Boa noite galera, aqui fala Mauro Dabros com mais um vídeo Deus na frente e nós no vácuo Tá pisqueixo, tá graveixo Então galera, estamos fazendo esse vídeo aqui a noite Porque faz uns dias que eu não faço uns vídeos a noite Vamos começar aqui no aplicativo Glovo Acabou de tocar um Burger King da Marginal Aí você já vai aqui Gil de Oliveira Você já vê Lá na Vila Matilde Ela vai retirar aqui De início já deu 14,40 Os caras estão vendo que você está do lado deles, não deixa você passar São Paulo não tem mais dia nem hora não, é sete e pouco da noite E o trânsito mesmo Isso aqui nem é sentido centro É sentido centro Não é quem está vindo do centro Isso aqui é para quem está indo Não é para ter esse trânsito Mas São Paulo mesmo, não tem mais dia nem hora não Então, acabei de ligar o aplicativo que eu já comecei no horário Está vendo meus horários aqui Terça-feira Da sete até as dez Porque como eu tive um Aí amanhã já Já peguei dez horas direto Como hoje eu tive que ir no fórum resolver um problema meu lá Então eu peguei Eu achei que não ia chegar a tempo Aí eu peguei um horário curto hoje Peguei três horas Mas como minha pontuação está alta Eu pego dez horas todos os dias E ainda aqui em São Paulo Estão pagando os quinze reais A galera pergunta muito Ah Mauro, pá Estão pagando os quinze reais Da hora, da hora Entendeu? Aqui em São Paulo é quinze reais Como é que funciona? Amanhã eu tenho dez horas logado Certo? Se eu não fizer nenhuma entrega Dentro dessas dez horas Eles vão pagar cento e cinquenta reais pra mim Se eu fizer uma entrega Dentro de uma hora Como é que funciona? Dá Vamos pô Pega Essa aqui foi quatorze Essa entrega aqui Quatorze e quarenta Certo? Se eu fizer Só ela dentro desse horário Que eu peguei das sete Até as dez Peguei das sete até as dez Se eu fizer ela até as oito Essa entrega Só essa entrega Eles vão completar Mais Vinte Sessenta centavos Não é isso? Porque deu quatorze e oito E quarenta Eles completam Pra dar a hora Eles completam Os quinze reais Se eu fizer duas entregas Dentro de uma hora Desse valor aqui Vamos supor que vai dar Vinte e oito Vinte e oito Vinte e oito reais Vinte e nove reais Então eu ganhei os vinte e nove reais Os quinze reais Eu já Como eu já ultrapassei Eu não tô ganhando Eu só ganho os quinze reais O pessoal tem que entender Que os quinze reais É se eu não fizer uma entrega Dentro de uma hora Entendeu? Se não sai nenhum pedido Vai Não sai nenhum pedido Eu tô ganhando quinze reais Parado Vamos supor Tô lá parado Só que eu tenho que estar Dentro da área deles Que a área deles é essa aqui Esse verde aqui Tá vendo? Esse verde aqui É a área deles Eu tenho que estar aqui Que nem agora É três horas Quer dar sete às dez Vai dar três horas Essas três horas Eu tenho que estar Dentro dessa área aí Que eles pedem É simples Pra resolver Entendeu? Por enquanto tá assim Eles tão pagando Quinze reais Se eu não fizer Nenhuma entrega Dentro de uma hora Como eu já peguei Uma entrega Que deu catorze e quarenta No caso Se eu fizer só Essa entrega Da sete agora Até as oito Eles vão me pagar Vão completar Com sessenta centavos Porque a entrega Já deu catorze e quarenta Pra quinze Falta sessenta centavos Entenderam? E você que não é inscrito No canal que tá chegando agora Se inscreva Pra dar aquela força Curta, compartilhe e comente Sou motoboy aqui de São Paulo Tô fazendo os aplicativos Aí o aplicativo Glovo Só tô fazendo ele Entendeu? Não há dentro De querer fazer Dois, três aplicativos Porque você acaba Se abandonando E como eles pagam fixo Então não tem motivo nenhum De eu estar fazendo Outro aplicativo Pra mim não compensa Tem gente que faz Dois aplicativos juntos Três aplicativos juntos Eu pra mim Não tenho necessidade O que eu tô ganhando Aqui na Glovo Tá de bom tamanho Tá de bom tamanho Então Eu não tenho do que reclamar Que a marginal Sentido 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 Vou deixar aqui gravando Vou deixar aqui gravando Que eu tô fazendo Tchau Não tem tempo de ver Que eu tô ganhando Não tem tempo de ver E aí Não tem tempo de ver Tchau Que eu tô ganhando E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 os cupons, mas pra você trabalhar, não tem como você pegar, baixar o aplicativo pra trabalhar, que nem o da Uber que nem o da Uber Eats é que nem o do iFood agora é que nem o da Rappi é, não tem como galera, a galera pergunta muito não tem como você tem que entrar pelo Google Chromos, tentar marcar uma palestra, que eu acho que não tá tendo vaga ultimamente quando eles marcar essa palestra, você vai lá nas Nações Unidas, lá no, acho que é 10.989 lá na Vila Olímpia, lá aqui em São Paulo e depois que você vai nessa palestra, que eles te liberam o cartão até vou fazer um vídeo mostrando o cartãozinho deles, aí tem que ser durante o dia, né aí você dá um cartão deles lá pra você fazer compra, alguma coisa porque a loja aqui, o Burger King é cadastrada deles, então a gente já chega e já tá tudo pago você só pega, dá o nome da pessoa e pega o lanche agora tem umas lojas que eles que o pessoal, o cliente pede, ó, eu quero um pacote de fralda, vai quero um desodorante, vai quero um um quilo de carne aí tem uns mercados também que é conveniado, só que aí você tem que pagar com o cartão deles que é o cartão que eles que eles te dão, você fica com ele tem um limite lá você vai lá e compra, entendeu? pizzaria, tem pizzaria que não é cadastrada que a gente vai buscar chega lá, a gente tem que pagar com o cartão deles mesmo próprio aplicativo aí o cliente lá, depois paga ou se for cupom de desconto dá o desconto, o cara entendeu? é assim que funciona o aplicativo não tem como você mandar que nem a Uber mesmo eu mandar um compartilhar um pra alguém se cadastrar não tem, a Globo não tem a galera pergunta não tem como eu mandar um link do aplicativo da Globo pra você se cadastrar no meu link no meu código, no caso, né? não tem você tem que tentar marcar uma palestra que tem a hora tem as datas lá tem uns dias e nessa palestra que eles te põem o aplicativo no seu celular e aí você